Música Fala nação logística, sejam muito bem vindos ao nosso primeiro dia de evento na semana gestão de história Antes de qualquer coisa eu já queria agradecer a participação de cada um de vocês Meu objetivo com a semana da gestão de estoque é passar conhecimento e conhecimento prático para vocês Aquilo que eu e alguns profissionais que eu convidei passaram no seu dia a dia Os erros e acertos para que você economize tempo e potencialize ainda mais seus talentos na gestão de estoque E é o que eu já deixei claro aqui Nosso objetivo não é atingir o máximo de pessoas possíveis, não é a audiência, não é o reconhecimento Mas é ajudar cada um de vocês Se eu consegui, e os profissionais que participaram da semana gestão de estoque Ajudar, nem se for uma pessoa, a aumentar 10% o seu conhecimento em gestão de estoque A gente sai daqui realizado E para começar a falar de gestão de estoque, deixa eu explicar um pouco quem eu sou E por que surgiu esse objetivo de fazer a semana gestão de estoque Para quem ainda não me conhece, meu nome é Anderson Rafael Ferreira Eu sou do interior de São Paulo, de uma cidade chamada Catanduva Comecei minha carreira profissional trabalhando na área de vendas, vendedor Vendedor de tinta automotiva e imobiliária Então, comecei essa carreira ali na vendas e tal Mas ainda estava faltando alguma coisa Eu senti que não era a área que eu queria Por mais que eu amasse e ainda amo a área de vendas Porque eu acho que uma área de verdade que conecta as pessoas É muito bom trabalhar na área de vendas Tem gente que não gosta, porque lidar com o público Mas eu gostei por causa disso mesmo, de lidar com o público E eu acho que isso me ajudou a ter alguns insights lá na frente Mas voltando ao assunto Então eu saio dessa loja de tinta Saio do cargo de vendedor Começo a procurar alguns empregos E encontro um emprego Num laticínio aqui da cidade E aí começo a trabalhar na área de produção Olha que diferente Saio de vendedor da área de vendas Para trabalhar na área de produção E ali eu comecei a ter a visão de como realmente funcionava uma fábrica Porque eu nem imaginava como que era E só um exemplo aqui Comecei a trabalhar na produção de queijo Requeijão, iogurte, bebida E aí eu sempre brinco que dava um orgulho E quando eu passava na gôndola Vi um produto que eu tinha feito É muito bom isso Quem trabalha na área de produção sabe do que eu estou falando Sabe o sentimento que eu estou falando Mas enfim Comecei a trabalhar na área de produção Fazendo queijo, requeijão, iogurte E aí surgiu a oportunidade de eu trabalhar na câmera fria Desse laticínio Na hora eu pensei assim Quase ninguém estava aceitando Porque câmera fria é um frio Para quem já entrou numa câmera fria Sabe o jeito que é frio Mas eu abracei a ideia Falei assim Vamos, não custa nada Vamos ver como que é Vamos tentar E aí eu sempre falo desse insight que eu tive Eu sempre tive o sonho de empreender De ter a minha própria empresa A grande maioria dos brasileiros já teve esse sonho Tem uma parcela que ainda não gosta Prefere trabalhar, CLT Do que ser empreendedor Tudo bem, normal isso daí Cada um tem sua vocação, eu falo Mas ali a hora que eu entrei nessa câmera fria E me deram liberdade para eu trabalhar Eu falei Pô, aqui é minha chance De mostrar para mim mesmo Se eu sou um bom empreendedor ou não Se eu conseguir tocar esse daqui Controlar tudo isso daqui Como se fosse minha própria loja Então eu já estou disparando na frente Eu já sei que eu posso ser Futuramente um empreendedor E foi ali então Que eu comecei a trabalhar com estoque Só que eu nem imaginava o que era estoque Porque quando eu vim da loja de tintas A gente não fazia uma loja bem pequena A gente não fazia controle de estoque Entrada, saída Nota fiscal da baixa Entra Tinha nota fiscal, calma aí Mas não tinha todo esse controle Entendeu E aí eu comecei a trabalhar ali Pesquisar mais sobre o assunto Só que eu encontrei muito termo técnico Muita dificuldade para encontrar Material na internet Hoje a gente já tem bastante material Graças aí O pessoal entrando nas redes sociais Mostrando material A gente tem Mas naquela época Era muito difícil achar E aí eu fui penando Penando, apanhando, apanhando, apanhando Para aprender como funcionava o estoque Entra o material Você soma com o que já tem Tem a saída As movimentações internas Você tem que organizar aquele material Porque senão fica um na frente do outro Vira bagunça Você não sabe qual tem Tem que fazer inventário Ali eu comecei a ter uma visão do estoque Só que eu ainda sofria muito Por não ter conhecimento Vamos falar técnico da coisa Ou prático da coisa Eu saí de vendedor Passei para a área de produção De repente eu estou no estoque controlando Então não dava para ter aquele conhecimento Não dava para ter aquela bagagem Mas eu não desisti Continuei estudando, estudando, estudando Procurando sobre o assunto Como que fazia a movimentação Perguntando para quem já sabia Para quem já estava na empresa há mais tempo Como que funcionava cada movimentação Cada item Qual era a peculiaridade Olha que palavra difícil Peculiaridade De cada item Qual era a característica de cada item E eu lembro que a virada de chave nisso daí Foi eu ter aprendido a mexer com o Excel Eu ter aprendido a mexer com o Excel Eu sempre falo nas lives Que eu odiava o Excel Eu usava o Word para fazer cálculo Tabela Gráfico Porque eu odiava o Excel E aí quando eu comecei a aprender o Excel Graças a um amigo que me ensinou Eu comecei a ter uma visão melhor do estoque E aí eu fui trabalhando nisso tudo Trabalhando, trabalhando Chegou a chance de eu trabalhar no PCP da empresa Para quem não sabe o PCP é Manejamento e controle de produção É quem vai planejar aquela produção Que momento vai fazer Qual a quantidade que vai fazer Que máquina vai usar Que turno vai usar E aí eu fui me dizendo Estão me envolvendo cada vez mais Só que eu ainda senti aquela dificuldade De encontrar material rico para mim trabalhar E aí eu fui trabalhando, trabalhando, trabalhando Até que chegou um determinado momento Que eu virei PCP sênior dessa empresa E aí eu deixei bem claro para mim Nessa trajetória Que o máximo de informação que eu conseguisse aprender Eu iria passar para as outras pessoas E daí surgiu o projeto Do canal no YouTube Do meu Instagram Onde eu tento passar o máximo de conteúdo possível De forma simples E acessível para cada pessoa Para que qualquer um Mas eu estou falando em qualquer um Até o cara que nunca entrou no estoque Leia o material e entenda o que é um estoque O que é um planejamento de produção O como funciona Desde o estoque de uma loja Porque a gente não tinha aquela visão no passado E fazia muita cagada Até o funcionamento de um estoque De uma grande indústria Então o objetivo da semana gestão de estoque É fazer com que vocês saiam daqui Com insights Com dados Com aquele pensamento assim Ah, isso daqui dá para me implantar na minha empresa E eu ser destaque Eu ganhar a promoção que eu quero Porque no final a gente está lutando por isso E tem que lutar A gente tem que ter essa gana de sempre crescer Então eu quero que vocês saiam daqui Da semana gestão de estoque Com pelo menos um Se for um insight Que faça vocês ter uma promoção Um aumento de salário Se destaque na empresa de vocês E levar a empresa de vocês a ter sucesso Eu estou saindo daqui muito feliz Nosso objetivo Com a semana gestão de estoque É por isso que eu criei um grupo Exclusivo Para as lives ficarem exclusivas O grupo Não é para ganhar ibope Não é para ganhar público Porque isso eu faço de outras maneiras E eu faço mesmo Nosso objetivo também é crescer Mas hoje é exclusivamente Passar conteúdo para você Então não se preocupem com termos técnicos Não se preocupem em Dar like, dislike Não gostei, gostei Não gostei do jeito que ele fala Do jeito que ela fala Se preocupem em sair daqui Com insights Com aquele pensamento assim Isso dá para implantar na empresa E eu ser destaque Isso dá para mim fazer amanhã Isso dá para mim começar a fazer amanhã Eu consegui juntar um time De pessoas que estão intimamente ligadas A logística e gestão de estoque Pessoas que tem insights Que tem aquele pensamento de Isso dá para você fazer na tua empresa São quatro pessoas Que durante essa semana Esses três dias Eu vou soltando as lives Só para vocês entenderem Como vai funcionar Então se a gente tem um grupo lá Exclusivo no Whatsapp E no Telegram Eu vou mandar o link para vocês Essa aqui de hoje Vai estar disponível Quem quiser entrar vai ver Quem não quiser também Está lá Mas apenas as lives As lives Vai ser um link Exclusivo para quem Está no grupo Porque o que eu falei A gente não quer Ibope A gente quer pessoas Determinadas A aprender gestão de estoque A aprender como mostrar Para a empresa Que gestão de estoque É importante Que gestão de estoque É dinheiro Gerir o estoque Não é só gerir Uma quantidade Mas gerir o dinheiro Da empresa Então fiquem com a gente Durante esses três dias Eu quero muito agradecer A participação de cada um de vocês Lembre-se Isso não passa de um treinamento Para fortalecer o conhecimento De cada um de vocês Então para a gente já entrar no assunto Vamos falar assim O que é estoque? Estoque é tudo bem um ativo Que eu armazeno Eu até costumo brincar Que Nas nossas avós Quando tinha aquele Como que é o nome? Aquele quartinho Que guardava os produtos do mercado Fazia a compra e guardava Agora fugiu o nome Mas elas são as maiores especialistas Em estoque Por que? Sabe a quantidade exata De material que precisa Para passar o mês Sabe? O estocar da maneira correta Para não estragar aquele produto Então eu sempre falo Que nossas mães Nossas avós São as maiores referências De controle de estoque Mas Anderson O que é o estoque então? Se eu estou armazenando um produto Se eu estou armazenando um bem Eu estou fazendo estoque dele Se estou guardando aquele produto Eu estou fazendo estoque dele Para uma posterior uso Eu estou fazendo estoque dele E o que a gente tem que colocar na cabeça E aí eu sempre falo assim Porque eu recebo muita mensagem De falar Minha empresa não dá importância Para o estoque A minha empresa não liga Para a gestão de estoque Ela só está focada em vendas É porque a cabeça De quem está numa empresa dessa Ainda não entendeu Que estoque é dinheiro Eu até fiz um vídeo Um pouco mais forte Esses tempos atrás Quem não viu Eu vou deixar o link aqui embaixo Para ver Que é Deu queimando dinheiro Para chamar a atenção do pessoal Estoque é dinheiro Estoque parado É dinheiro parado Mas Anderson Precisa do teu estoque Eu não estou falando Que não precisa ter estoque É muito importante ter estoque É de suma importância Ter o estoque Porque sem estoque Você tem ruptura de produto E você não atende teu cliente Sim Tua fábrica Tua loja está no zero E aí eu estou falando Desde uma pequena loja Está uma indústria Mas eu tenho uma frase Que eu sempre vou falar Estoque é igual remédio Em pouca quantidade Não faz efeito algum E em muita quantidade Pode prejudicar tua saúde Estoque é a mesma coisa Se eu tenho pouco estoque Eu vou correr risco De ruptura de produto Para quem não sabe Ruptura de produto É a falta dele Desde a venda Eu vou deixar faltar Para vender E aí meu consumidor Meu cliente Pode pegar do meu concorrente E eu perdi essa venda Até na hora da produção Eu não tenho aquele produto Para fazer aquela produção E aí eu tenho produção parada Custo rodando ali O custo da produção rodando Então ruptura é isso Então o que eu falo Pouco estoque Para te causar ruptura Muito estoque Pode ferrar com caixa Da tua empresa Pode ferrar com o espaço Limitado que você tem O espaço de armazenamento Limitado A grande maioria das empresas Sofem porque não tem espaço Para armazenar Seus estoques E aí eu sempre faço Essa pergunta Você sabe qual é o valor Do teu estoque Nesse momento? Eu não estou falando De estipular Pelo estoque Que creio que Um milhão Dois milhões Oitenta mil Cinco mil Não Exatamente Em centavos Você sabe qual é o valor Do teu estoque? Você sabe Quais são os itens Mais caros Do seu estoque? Você sabe Quais os itens Isso sem estipular Com dados Dados Você sabe Quais são os itens Que mais movimentam Dentro do teu estoque? Você sabe Qual é o momento Certo de repor Aquele estoque? Em que momento Você tem que passar Um pedido Para o fornecedor Para aquele produto Chegar E não faltar Não entrar No que a gente chama De estoque de segurança E aliás Você sabe Qual é o estoque de segurança De cada item De cada item Do seu estoque? Ah Anderson Eu tenho muito item De cada família De cada grupo Essas perguntas Que eu sempre faço Você sabe Responder cada uma delas? E principalmente Não estou falando De estipular Eu acho Eu creio Eu acredito Estou falando De dados Você tem esses dados? Se eu pedir Para você me mostrar Hoje Você teria esses dados? E eu sempre faço Essa reflexão Principalmente Para quem fala Assim Eu não sou valorizado Dentro do meu cargo Na minha empresa Você está mostrando Esses dados Para a tua empresa Ela sabe Que você tem O poder desses dados E principalmente Em valor monetário Porque eu sempre falo Eu vou falar Do começo Da semana de gestão De estoque Até o final Valor de estoque Importa muito Se você quiser Conquistar o olhar Da sua gerência Diretoria Dono Ou até Fazer uma boa gestão Do teu estoque Você que é dono Do teu estoque Saiba o valor Que você tem em estoque O valor Que você tem parado Dá uma olhadinha Nesse trecho Da entrevista Que eu fiz Da live Que eu fiz com o Rafael Que a gente vai disponibilizar Na íntegra aqui O que ele falou pra mim Quando ele fez Uma consultoria Numa empresa Ô Anderson Nós fizemos inventário Numa empresa Uma vez Que Era empresa De Metalúrgica Então chamou a gente lá Num serviço Que a gente fez De consultoria Falei Eu preciso ver E tal A gente puxou lá O cara acha que tinha Umas 20 ou 30 chapas De aço No estoque Há muito tempo Lá Nós falamos Você tem 20 Só que a gente pegou Uma planilha de Excel Ó pra você ver Como é que é A gente colocou A quantidade E fez aquele cálculo básico De valor unitário Aí você coloca A quantidade que tem em vezes E na frente Tá o valor Aí nós passamos A planilha pra ele Aí ele foi vendo Só O lado da planilha Que tinha quantidade Ah então tem Tantas chapas Dessa Dessa Ah mas Aí ele Pra ele tava Na zona de conforto dele Porque pra ele Era normal Entendeu Ah então tem tudo isso Em estoque Só que ninguém Nunca tinha colocado O valor pra ele A hora que ele viu Do outro lado Todas essas chapas Cara Deu mais de milhão Deu mais de milhão O cara O que é esse valor aqui O cara assustou O cara De verdade Eu falei É o que você tem Em estoque de chapa Se não Mas tá errado Eu falei Só se o valor Que passaram pra nós O valor entrar Tiver errado Porque é o É o cálculo Que tá na planilha Não tem Aí o cara Assustou Mas por que Que tá tudo isso Aí eu que eu não sei Aí eu falei Eu que te pergunto Por que que tá tudo isso aí Tá vendo É o que eu tô falando Pra você Muitas empresas Não conhecem O valor Do seu estoque O cara tava Com chapa Parada no estoque Com mais de milhão E não sabia E muitas vezes Um cara desse Um empresário desse Tá pedindo empréstimo Pra pagar insumo Pra pagar mercadoria Tá pedindo empréstimo Pra pagar funcionário Quase fechando E falando Da empresa E não sabe Que tem um estoque Parado Obsoleto ali O que o cara Não consegue fazer Com um milhão De reais Gente Quantos fornecedores De credores Ele não consegue pagar E vocês acham Que isso é brincadeira Isso acontece Na grande maioria Das empresas Elas não sabem Nem o estoque Que tá parado O valor Do estoque Que tá parado Você viu Ele tinha noção Da quantidade A beleza É essa quantidade Que tá parada Mas quando fala Em valor O cara pula Da cadeira E assusta Ele assusta Porque quando você Fala em valor Ninguém Nem você Quer escutar Falar Quer escutar Que tá perdendo dinheiro A grande sacada Dos bancos É essa Quando ele vira Pra você E fala assim Ó Teu investimento Lá tá rendendo menos Você tá perdendo dinheiro Você fala Opa Tem coisa errada aí Então traz pra cá Esse investimento O dono de uma empresa O empresário Também não quer escutar Que tá perdendo dinheiro Olha a sacada Quando ele fala Em valor monetário Olha o susto que toma E é pra tomar E é pra tomar mesmo 90% das empresas Não sabem O valor Que tem no estoque Desde a pequena Grande empresa O valor De estoque Parado Que poderia Tá virando investimento Pagando credores Pagando funcionários E eu quero aproveitar Também De trazer alguns trechos Do que os nossos convidados Falaram Da importância Do estoque Vamos dar uma olhada Então Anderson Gestão É gerenciar Tá Gestão É gerenciar Então quando você Tem gestão Automaticamente Significa que você É um cara Que gerencia Bem algo Entendeu Então é importante Falar o seguinte Quando você Conseguir gerenciar Você tem um controle Você tem desperdícios Você sabe acompanhar Todas as etapas Então Por que a gestão De estoque Ela é Importante Porque quando você Começa a ter Essa gestão Nas suas mãos Você não Deixa passar Nada desapercebido Entendeu Porque o estoque Hoje Ele é O coração Da empresa Tá Eu comecei A ter Essa Realmente Essa noção Quando eu comecei A tomar conta De uma De um estoque Que é o atual Onde hoje eu trabalho E eu vi ali Que tudo funcionava Em torno do estoque Da logística E da gestão Tipo Se tivesse diferença No teu estoque Influenciava Nos relatórios Finais Nos resultados Finais A empresa Não podia Comprar Como ela Conseguia Comprar Entendeu Porque tinha que Ficar fazendo ajuste Então quando você Tem essa gestão Entendeu Bem alinhado Ali Uma gestão E gerencia Bem A entrada A saída A movimentação Não tem desperdício Não tem ali Um estoque Muito Cheio Igual você colocou Na sua Lá na sua Rede social Acho que eu até Achei engraçado Que as pessoas Ih gente Acho que pra poder Ficar legal Esse estoque Eu tenho que encher Ele mais Não Então Ou seja Não tem nada disso Você sabe Controlar ele Sabe o ponto certo De ressuprimento Você sabe O momento exato Pra poder Dar saída Comprar Então assim Ô Anderson Por que que ele é importante A gestão de história É importante porque você tem O controle todo Nas suas mãos Entendeu Você é o cara ali Que gerencia tudo Tem os resultados Tudo nas mãos E faz A empresa Andar E o seu investimento Ele tá ali E se você não tomar cuidado O seu investimento Ele pode gerar Ele pode virar custo Entendeu E o estoque Ele é importantíssimo Você tem que ter Um controle Do seu estoque Você tem que saber O que você tem Amazenado Quantos dias Vai cobrir Aquilo que você tem Amazenado Qual é a sua demanda Qual é o seu lead time Então você tem que ter Todas essas informações Na palma da mão Pra você garantir Que a linha de produção Da sua empresa Continue Sem nenhum problema Que a pior coisa que tem É você parar A sua linha de produção E pior ainda Você parar O seu cliente Bacana Bacana A tua pergunta No começo foi interessante Pra fazer uma reflexão Que assim O quanto pesou O controle do estoque Não ser efetivo Pra essa empresa Ter quebrado Eu digo que assim Ela vinha quebrando Por conta da estratégia E também de fato Por conta da quantidade De vendas Que aconteciam E o produto Não era entregue Então assim Por quê Porque não existia A acuracidade Do que tinha ali Sido vendido Do que tinha sido vendido E o que a gente De fato entregava Então se A empresa Tivesse um foco Em estoque O nível de serviço Dela enquanto Ela não tinha Quebrado Digamos Seria outro nível De serviço A ponto talvez De eles entenderem E dizerem Não vamos conservar Esse negócio aqui Porque é rentável Esse negócio aqui Tem futuro E dá pra gente Atuar nas duas frentes Eu gostei muito Da parte que o Diego Fala assim Estoque é o coração Da empresa E realmente é É o que pulsa sangue Se você não tiver sangue Saindo a empresa morre Se você não tiver Produtos saindo Na quantidade certa A empresa morre A empresa fecha Fale a empresa Desde uma empresa De calçados A uma grande indústria Dá uma olhada No exemplo Que a gente deu Da loja de calçado Vou dar Citar outro exemplo De loja Pra varejista Não achar Que é só Empresa grande Que tem que cuidar De estoque Loja de calçado Imagina o cara Ter que procurar O número Do teu calçado Você já passou por isso? A pessoa vai lá No estoque E fica 30, 40 minutos Pra saber Se teu calçado Tem daquele número Isso é Falta de gestão De estoque Porque se a pessoa Tem ali E a maioria Desses lojistas Tem um sistema básico Ou num próprio Excel Você faz simples isso Dois minutinhos Que a pessoa pesquisa Ali no computador E ela sabe Se tem um tênis Número tal E da marca tal Agora você imagina Quem é lojista Olha o tempo Que perde Daquele vendedor Lá no estoque Fica 30, 40 minutos Procurando E o cliente lá Sentado Esperando O cara Vem pra falar Que não tem um tênis Que ele tá esperando ainda Isso Aí chega e fala Que não tem Se você não tiver estoque Ora o que o seu cliente precisa Você tá ferrado Meu amigo Ele vai procurar Não adianta você investir Em vendas Marketing Investir em tudo isso Se você não tiver estoque Pra entregar pro teu cliente Tchau E benção O cara vai pro concorrente E o concorrente Pode ser ruim de vendas Pode ser ruim de marketing Pode ser ruim de dar desconto Se você não tiver material Ele vai procurar outro O cliente vai procurar quem tenha Lei da oferta e demanda Então eu queria deixar Essa reflexão pra vocês Deixa essa frase Estoque é igual remédio Pouca quantidade não faz efeito Muita quantidade prejudicial Pra saúde E eu queria pedir um favorzão Pra vocês aqui Tira uma foto sua Participando da semana Gestão de estoque Ou um print mesmo Publica nas suas redes sociais Me marca E coloca Hashtag SGE Hashtag SGE Eu quero recompartilhar Que cada um de vocês Estão participando Da semana Gestão de estoque Mas Anderson O estoque é só pra grande empresa O que a gente vai aprender aqui É só pra empresa de Médio e grande porte Não O estoque O conceito de estoque Funciona desde uma padaria E é isso que eu tento bater na tecla Se você um dia sair do posto que você tá Você pode trabalhar em qualquer empresa Através da gestão de estoque E é isso que eu quero ensinar aqui Que você tem uma carreira linda E completa pela frente Qualquer empresa precisa de gestão de estoque É claro Qualquer empresa que mexe com mercadoria Com serviço você não vai ter estoque A não ser que ela tenha alguma coisa de material ali Mas enfim Até numa loja online E aí eu quero deixar a reflexão pra vocês Olha o quanto o comércio online Cresceu nos últimos tempos Por causa da pandemia Olha o tanto de oportunidade de emprego Que tá surgindo Você tem grandes CDs em construção Você tem grandes empresas Aproveitando e investindo Mas você também tem pequenas empresas Investindo em lojas online E aí você precisa ter um controle de estoque Muito grande Muito bem apurado Porque não dá pra vender um produto online Não tendo estoque Olha, dá uma olhada no depoimento Que o Diego deu pra gente Imagina toda hora Toda nota que sai Já aconteceu isso Já de eu comprar Em alguns sites Em algumas empresas Por duas, três vezes E duas, três vezes O material veio errado Entendeu? Ou quebrado Ou faltando algo Ou faltando peça Ou seja, você pode até comprar A primeira vez Porque achou o item bonito O item legal Você compra até a segunda vez Por falta de opção Num outro local Mas a terceira vez Você já não compra Fala assim Caramba, eu comprei a primeira vez Veio errado A segunda vez Veio quebrado Então, ou seja Você perde Você perde cliente Tá? Talvez você nem saiba disso Que você tá lá Na ponta Tirando o cliente Da sua empresa E aí eu faço a reflexão Pra você também Quantas vezes você comprou Uma coisa e não gostou Seja loja física online E nunca mais voltou Naquela loja Porque o produto Tava amassado Avariado Porque o produto Não tinha no estoque Primeiro evento Eu só dei uma pincelada O que vai acontecer agora? Durante esses dois próximos dias Eu vou começar A mandar mais conteúdo Lá no grupo Então as lives Eu vou disponibilizar A gente já subiu Elas pra plataforma Já estão prontas Então eu vou começar A mandar o link Das lives Pra vocês participarem Eu vou mandar Durante o decorrer do dia Anderson Não consigo assistir Nesse horário Não tem problema Eu vou deixar gravada a live Mas só quem vai ter acesso A live É quem está nos grupos Por isso eu criei Os grupos É pra evitar Gente curiosa Gente que só tá vindo aqui Pra saber Se a gente tem conhecimento Ou não Que só tá vindo aqui Pra saber Como que funciona Isso daqui Porque eu estou aqui E os profissionais Que se dispuseram A estar aqui Estão aqui pra ajudar Cada um de vocês A levar conhecimento E nem se for 10% Pra cada um de vocês Então as lives Vão ficar exclusivas Pra quem está no grupo E está realmente Interessado no assunto Eu vou ficando por aqui Eu conto com a participação De cada um de vocês Nessa semana Tem muito conteúdo E um conteúdo muito rico Vindo por aí Forte abraço E até a próxima Tchau 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 Tchau